Olá pessoas, tudo bom? Deixa eu dar uma aumentada no volume da música do jogo, que eu acho, assim, só suspeito que eu tinha deixado um pouquinho baixo demais. Ah, é porque o volume principal tá baixo. Pronto. Deve ser o suficiente. Bem, pra quem não lembra da história, né, onde que tava a história, né, tudo indica que essa aqui que nós estamos na mão aqui não é a Robin e sim a Firefly disfarçada, né, que não lembra dos acontecimentos. Tá ligado? Eita, mais ativo. Opa, esqueci de ligar a coisa do Tomás. Eu acho que eu vou dar uma explicação razoável, ou eu vou levar meus amados e voltar para a realidade. Eu pensava que o Dream Scape era um paradiso. Se não é, então não há problema em ficar aqui. Parece que o bom senhor já viu muitas grandes eventos, e é verdade que um convocionado um convocionado entrou no Dream Scape. Porém, o seu objetivo não é um convocionado, mas os ambasadores do IPC. A família certamente garantirá que a segurança dos convocionados seja de maior importância. Mãe Robin, eu sei que a família do Bloodhound já fechou o tema, e tem controle sobre a situação, mas não resolve o problema. A família pode tentar o seu melhor para proteger a sua reputação, mas como um convocionado eu não desejo com minha vida. Mas como você pode ver, senhor, nenhum inimigo inimigo foi afetado nesse incidente. Talvez o Dream Scape não seja tão perfeito quanto a promissão, mas não há lugar mais mais que o Dream Scape sob a lei da família. Eu acredito que você conhece isso melhor do que eu. Se esse incidente acontecesse na vida real, como muitas pessoas poderiam sair daqui? Eu poderia ficar aqui, mas lembre-se que os convocionados vêm ao Pinnacone para divertir os Dream Scape. Eles não gostam de ser entangidos em um conflito entre a família e o IPC, então... Vamos não ter mais incidências necessárias. Claro. Com o festival de Trimany que começamos a começar, nós não vamos nos prepararmos em nossas preparações. Seja segura. Para expressar nossas desculpas, a família tem arrangido esse dono para os convocionados. Obrigado por entender. Por todos os convocionados... Fazendo uma desculpa? Ok. Estou trabalhando nas ruas. Eu não percebi que era você. Estou muito desculpa. Porque eu sempre falei, pô, mas no vídeo, quando aparece o Sam, ele tem uma chama verde, né, esverdeada, e não uma chama vermelha como é no jogo a hora que ele aparece. É porque a Firefly tem essa chama verdeada, né. Tanto é que ela usa duas espadas, ela já vazou o gameplay do boneco, já, né, pra variar. Só que depois dessas duas, Robin e minha Firefly foi pro abraço, né. Pô, Firefly. Não queria, juro. Miss Robin, vou te dizer a verdade. Todo mundo está falando sobre isso. As myriadas de facções no Pentacone já estão causando desfile para todos. Obrigado a todos por sua lojalidade para a família. A família, o planeta de festividades, de fato, se morreu em alguns problemas. Representante da IPC, ele está tentando obter a propriedade do Pentacone e está preparado para um desfileiro desfileiro. Claro que a família não concordou. O resultado da negociação falada é como você vê agora. Não me pergunto. Então, essa é a razão principal por que a staff da IPC se abençoe de entrar no DreamScape. Mas... Eles se abençoe de um desfileiro desfileiro no final? Não se preocupe. Mr. Sunday está atualmente traindo o seu desfileiro. E eu tenho algo para o próximo. Mas, apesar da situação, a IPC seguramente não vai deixar isso facilmente. Por isso, nós precisamos de você, Hound, para manter a ordem e estabilidade do DreamScape. Por favor, seja assustada, Miss Robin. Nós levamos nossas ordens, sério. Nós não vamos deixar essas IPC-cronias se desfileir com isso. Obrigado por seu trabalho. Se existem outros membros que ainda se sentem desfileiros, por favor, diga-los em minha parte, que proteger o DreamScape requerá todos os ajudam. Este é um pequeno desfileiro preparado por a família de iris para os convidados. Tem um para você também. Por favor, abrindo-los no Festival de Charmini para um desfileiro desfileiro desfileiro. Eu não posso acreditar que recebi uma receita de Miss Robin. Me parece que eu estou sonhando. Espera, eu estou em um sonho. Se você está se acolando na nossa porta, nós não estamos afraid de ir à guerra. Seja assustado, o DreamScape vai ser protegido por a família de Bloodhound. É muito bom. Eu estou em um sonho. O DreamScape vai ser protegido por a família de Bloodhound. Cosmic Superstar, Miss Robin! Eu não me esperava que fosse um fã aqui. Eu estou honrada. Bem-vindo ao Pentaconi. Um mundo cheio de maravilhosos sonhos. Eu não posso acreditar que eu realmente me encontrei com o verdadeiro Robin. Você não deveria preparar para o Festival de Charmini? Preparação é importante. Mas a cerimônia é fundamental para compartilhar os grandes homens com todos. Se tiver uma chance de cantar com todos, eu não vou refusar. Eu entendo que isso negativamente impactou alguns dos nossos convos. Como um membro da família, é só certo para eu virar e oferecer minhas desculpas para todos. Mas, uh, você está certeza de que isso realmente foi um desculpas? Todos os nossos avanços descendo como o fogo e a luz rosa, estando por o céu. Por que? Dizendo que isso era apenas um efeito especial, parece um pouco far-fetched. Além disso, eu conheci aquele homenagem generoso. Ele olhou realmente fora da sua vida e continuou falando com ele. Isso também é parte da performance? Todos, por favor, não se acima. Eu acredito que a família vai dar a todos uma resposta satisfatória em tempo. Mesmo se você diz assim, Sra. Robin, é difícil acreditar. Algumas pessoas nunca ouçam, né? Não é nunca terminando. Isso só continua e continua e continua. Eu estou muito cansada disso. Sra. Robin? Mas, eu acho que eu deveria continuar ajudando a todos. Eu sou a epitome da alegria, da felicidade e da felicidade, apesar de tudo. Uh... Huh? O que eu estava apenas fazendo? E, uh, quem você pode ser, Miss? Aqui, pegue isso, pequena gasta. Ah, realmente é Sparkles. Até a abertura do Festival de Charmany. Você nunca sabe. Algo muito emocionante pode acontecer. Vamos voltar lá para a Firefly, vamos descobrir. E aí, cadê o racho na cara dela? Será que é a Firefly, né? Eu não tenho tempo que eu deixo a toda a verdade antes de você. Como você já ouviu. Eu também vou por outro nome. Stellarron Hunter, Sam. Eu estou bem. Desculpa, espero que você não me perdi. Eu sei que você tem muitas perguntas. Isso é por isso que eu instruí a Silverwolf para enviar convidências. Trabalhando todo mundo para o Hotel de Trêmes. Eu desejava chamar a morte antes de você chegar. Para resolver o rádio usando mais direitos. E depois convidá-te a joinha. Mas, contra o meu desejo, eu não consegui defiar o escritório. E eu não consegui uma oportunidade de explicar para você. Isso é assim que você vê agora. Eu estava impalada por as espalhadas de morte. A pressão pesada de memoria concentrada e a minha ação explodiu na minha mente, como se fosse realmente a realidade. Mas, após a desculpa desculpa, eu encontrei que o meu corpo estava absolutamente desculpado. Eu ainda estava vivo. E foi apenas como eu pensava. Eu chegava em um lugar extremamente diferente de este lindo sonho. Dentro do sonho do sonho de Panacono, está outra, mais caótica, mais primal memória. E então, eu voltava para o hotel no DreamScape, esperando a te dizer da sua existência. Mas, eu não consegui revelar minha própria identidade. Então, eu só consegui divertir a atenção da sua participação e lutar a você da batalha. E depois, todas as minhas atentas foram feitas. Não foi até muito tempo, quando uma espalha de luz afastou a alta pula do sonho, causando a todos que te caem longe nos espalhados do sonho do sonho, que eu consegui despertar você e seus companheiros, um por um. E é isso, é tudo o que aconteceu até agora. Eu sei que é difícil acreditar tudo isso sem reservações, eu só quero dizer que é uma coisa mais difícil. Só uma coisa mais precisa ser feita, e então eu posso provar para você, agora. Agora, deixemos esse lugar. Por favor, fecham seus olhos. Fique um deslizante, e visualizem o desenho dos sonhos do seu coração. E lembre-se, você não deve abrir seus olhos em todos os tempos. Três, dois, um. Não se preocupe. O que vem para nos reunir, chegou. Já chegou. Já chegou. Tchau. 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 Você precisa ativar o SAM de qualquer momento que você goste. Mas ainda há algum tempo antes que a próxima parte do script apareça. Deixe-me ficar um pouco mais longa nesse corpo. Estou com o Satos. Muito aleatório. Mas legal, eu já tinha suspeitado por causa do Elmo. E aí quando eu vi que ela tem uns elementos e pá, aí eu falei... É, realmente. Isso também é parte do script? É no seu script também. Desculpa, eu não me notou. Seu destino não vai mudar apenas por causa da sua ignorância seletiva. Pelo jeito, a Firefly já tá farta já do caminho do Hélio. Que nunca leva a lugar nenhum. É esse o momento que você finalmente encontra a morte que você está procurando? Como sempre, é um pedaço somente. Isso não é nesse planeta. Por que a desculpação? Porque eu estou agora em um carro com um carro deprimido de dorme. Eu só quero chegar lá em um pedaço. Esse carro tem capacidades de automotriz. Eu só coloco minha mão na camada. Será que isso? Eu já sei. Eu já sei. Eu sei. Não preste tudo ao lado. Hélio sempre dizia que existe um tipo de destino. O tipo de inescalável. Ele pode ver o futuro e nós, assim, sabemos de nosso fim pré-descrito. Mas antes desse momento chegarmos, nós ainda podemos escolher o que fazemos. Mas todos nós temos isso certo, não é? Depois de hoje, o nome de Chapella desaparecerá da história cosmética, e a mansão de Everflame vai levar seu lugar. No futuro não tão distante, você recebe uma convidência. Essa é a sua próxima parada. A terra dos sonhos. Ah, então foram eles que causaram o... O surgimento da Casa das Chamas. Isso é importante. Ou a salvagem. Sim, feliz de ver que você está segura e somente. Clique seus olhos. Essa é a resposta. Não é incrível? O monstro, que sempre conhecemos como morte, A morte... É na verdade o guardião da terra dos exílios. Ela abriu por uma certa regra. Abductando as pessoas dos seus sonhos e trazendo eles aqui. A pergunta que nos perplexou, A morte realmente existe no DreamScape, Parece que é a trapa cognitiva. Ela foi colocada por esses eventos orquestrativos, das sombras, Para cobrir a verdade, E a existência dessa fortuna, Que conhecida como o DreamFlux Reef. Toda a emergência dessa meme é relacionada com o watchmaker. Desde que o DreamFlux Reef é onde ele traz seus captivos, É provavelmente que muitas das nossas perguntas longestandas Serão respondidas neste lugar. A atmosfera aqui é muito diferente do lindo Dream. Não há reguladores aqui, como a família. E todos parecem que eles são malditos. Mas desde as escutas dos exílios, Eles ouviram um nome familiar. Gallagher. É aquele homem novamente. Sempre no lugar certo, no momento certo. Mas isso nos ajuda o problema de procurá-lo. Imago e March já fizeram um movimento. Precisa-se. Nós estamos comendo. O verdadeiro DreamScape. A terra dos exílios. Antes de irmos, Podemos falar com ninguém primeiro? Beleza. É... Gente... Para usar a protagonista aqui, Vai ser um parto. Então quando a gente... Não posso quebrar aqui, pô. Aí é triste. Tem um Brau aqui. Vamos pegar o Brau. Brau! Senhor Brau, 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 Brau. Temos que armar. Temos que armar. Temos que armar. LordiFlyFly. Para quem não entendeu, Eu estou fazendo o mesmo, Porque... Veio duas Robin. A chance dessa Firefly vir é menos 99, né? Eu estou realmente desculpa. Mas... Você ainda lembra que... É... O cradelo da minha vitalidade. E o significado da minha birth. E por muito tempo, Foi... A escala de tempo do DreamFlux. Então... O Sam é a cabine médica. Que ela falou. Oh, interessante. Antes de encontrarmos você, Eu pensava que a verdadeira identidade do Molten Heights Era, na verdade, uma jovem. Para ela, Este é um segredo que ela não pode deixar outros a saber. Isso sendo o caso, Mas... Ela não revelou todos os seus segredos. Eu só não posso mexer o sentimento Que a sua situação é... Eu espero que seja... Eu concordo. Beleza. Esses diálogos são adicionais. Não leva a ver nenhum. Então, eu não vou nem perder o meu tempo. Oh, parda da ódio. Parda... Tira o sol. Tira o ódio do lixo. Ele é meu. Bem, quando a gente for trocar de um episódio para o outro. Aí eu ponho a... A protagonista aqui, né? Agora foi. Agora foi. Ah, então é aqui que a galera que desapareceu veio parar. O que acontece? O que acontece? A gente passa eles além da barreira. Então a gente está num lugar onde a gente não pode morrer teoricamente. Tá? Porque senão a galera já teria morrido de fome. Só que também estamos presos nesse lugar aqui para sempre, né? Pelo menos até... Até a gente achar a saída. Aí você fala assim, ah, será que tem saída? Sempre tem. Porque... É o conceito da... Da fuga. Né? Não é questão... Isso é uma questão real, tá? Não existe nenhum lugar... Que tenha uma saída. É... Não existe nenhum lugar que você possa entrar que não tenha como você sair. Esse é o... O conceito de... De sempre ter uma saída. Porque... Diferente do que muita gente pensa... Cachaceiro! É... Se você criou um lugar, ele tem que ter uma entrada. E você... Pode entrar nela. Significa que ela tem uma saída. Parece que o watchmaker também levantou sua marca no Reve Dreamflux. É... 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 Há... Um... Acai... É... Não... Eu... Essa... É... 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 O que... Eu queria pôr a Robin no grupo, tá gente, mas pra upar ela vai ser um pouquinho difícil. Bem, vamos chegar até o save point, que tem um teleporte, porque aí a gente... É, aqui em cima, né? É. Boa. Eu acho que tem um pássaro no elevador. Não sei se vocês viram, tinha um investigar ali no meio do caminho. Não. Não. A atmosfera nessa fortaleza é... ...mão diferente daquela em um lindo sonho. Quando eu primeiro vi ela... ...eu também estava em alegria. Eu também... O céu aqui é como... ...a reflexão das 12 DreamScapes. O que é mais bizarro é que esse lugar também é separado em trade e áreas residenciais. O layout pode ser simples, mas as atividades são muito compreensíveis. ... 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